Até os Anos Velhos, Feliz Ano Novo. Mais um ano está quase acabando. Ontem o YouTube lançou no canal oficial do YouTube, o YouTube Rewatch, que é música de 20 anos. Mas essa é a edição desse ano, eu não fiz, deixei de ver nesse vídeo para reagir com vocês. Mas eu não sei se é realmente música ou o YouTube, e não vou. Vamos ver. Esse cara é... tá bom. Esse cara é... tá bom. Esse cara é o que você quer? Você sabe quem eu queria pedir? Descubra-se-se. Play me some of that jumping music. Ok. Você disse, jumping music? Jumping music. Um texto que eu conheço em Platão. Um texto que eu conheço em Platão. É isso que é Marcos? Um texto que eu conheço em Platão. Eu acho que a Dissertation é mais filme do que o Trip Me. Na minha opinião, eu fico de trás. Eu prefiro do ano passado. Na minha opinião, eu prefiro do ano passado. Porque esse YouTube, eu acho que tem mais... com festa. E no outro tem mais... Tinha mais dança, correu, grafiar e música. É a minha opinião. Agora começa todo o tempo. Sou eu. Vai lá. Rewind needs more sign-in. Can we do an experiment? Love that. Melting lip space. Eu acho... Só... Eu acho o público que tem mais com festa do que música. É porque eu já tô aqui com três. Se você não sabe o que é o artigo três. Tá na descrição o link que eu explico tudo. Sobre o novo terror da internet. O que tá me puxando, minha... Bofalo. Bofalo. Uh... Vamos resolver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma criança, um carro corre na pista de batismo Um boneco de neve Escuta um alfemite A ganha mais famosa A ganha mais A ganha mais Você sabe o que realmente precisa ser em este Rewind video? Todos os que conseguem fazer mais grande do que eles E encontram a maneira de ajudar a causar os causos que matter o mais A ganha 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 mais Eu quero agradecer a toda a comunidade que sempre apoia em boas e malas. Que tal a fuga? Que tal a latín? Que tal a fuga? Eu quero dar um momento a todos que me apoiam. Para todo mundo, respeita a todo mundo. Que tal a fuga? Eu acho que... Nós devemos ler os comentários. Sim, eu tenho certeza que isso tem que fazer. Vamos dar as pessoas o que elas querem. Eu quero mais tá nojo que eu tô falando. É o carro do Espanha O único outro sucesso do YouTube é o AFGV rá-lá-la, o rádio, 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 o rádio. Para lá já parceir aquele clipe da Xuxa, Até que o povo, se fosse não entendesse, nem que Tupripe da Xuxa está na descrição. E aparece todo mundo que participou do Tupripe. E o rei está com merda. Se fosse custo do Tupripe, eu não custei por dois motivos. O primeiro é o tipo, eu já falei que tem mais conversas para entender quase nada. Outro rei tinha mais música atrás, sabe como eu tava vendo? E outro motivo que eu não custei é que... Eu passei o ano inteiro falando bem do YouTube. E eles não me convidaram. Por exemplo, se você que está me assistindo, tivesse... Vamos supor, supor que você trabalha no YouTube. E no fim de cada ano, YouTube, reunir... O pessoal que trabalha com você para compartilhar. Para fazer uma festa com tantas músicas. E com fumes e pepes. E eles não te convidam. Você vai ficar muito bom. Eu vou fazer uma festa com a corrida aqui. E... Tomara que eu trovi microfinha para os próximos eventos. Parece que o Youtube é faixa preta em fazer isso, então se funciona os Youtubes. Não esquece, amanhã tem retrospectiva aqui no canal. Até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.